Bolsonaro diz que está sendo ameaçado de ser preso se perder a eleição. Vamos ver um vídeo do Reinaldo Azevedo, jornalista Reinaldo Azevedo, falando sobre isso. Vamos lá. Eu já disse que muitas vezes eu acho que ele merece. Cadê? Pela atuação, por exemplo, na pandemia. Eu vejo violação ali do Código Penal. De dois artigos do Código Penal. Ações que contribuem para espalhar vírus e sabotar medidas sanitárias. Mas eu acho que o presidente fez as duas coisas. Entre outras coisas. Agora, eu não sei de ninguém que diga quem está ameaçando com cadeia. Quem? Enfrente os processos judiciais, aquele seu adversário que você adora demonizar, ora, veja, esse foi condenado sem prova. Eu sei que você nunca lê a sentença e nem vai ler. Mas esse foi condenado sem prova pelo seu ex-ministro da Justiça. Aliás, você se reunia com ele, fazia blague do outro que estava sendo processado. Foi condenado sem prova e ficou 580 dias preso. Defendeu-se na Justiça. Não, eu não estou aqui falando, oh, que maravilha, a condenação sem prova. Não, não é isso. Só estou dizendo que aquele que é seu principal adversário, a sua nêmesis, o seu oposto que o apavora, cumpriu as determinações da Justiça. E não propôs matar ninguém, nem ameaçou-se matar, nem nada. Enfrentou. Pare de acusar os outros ou então diga, fui ameaçado de prisão por fulano. Por quem? Por quem? Fazer esse troço é uma tentativa de desde já querer se blindar. Ah, eu bem que avisei. Arque com as consequências, as coisas. Começo agora pelo doutor Laércio Andrade, a sua opinião sobre o vídeo do jornalista Reinaldo de Azevedo. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, quando falaram assim, saindo da prisão, saindo da presidência tem que ser preso, eu falei, olha, tem um procedimento, um procedimento judicial até ele ser, se tem até o caso do Trump, que ainda está sendo julgado lá, se incitou. Então nós temos que acreditar em nossas instituições. Se pega fogo da minha casa, eu tenho que confiar numa instituição, que são os bombeiros. Não posso dizer, ah, bombeiro, tem uns caras lá, eu tenho que confiar no STJ, no TSE, no Supremo Tribunal Federal, falar assim, ah, o cara é assim, ainda continua ladrão, não sei o quê, porque foi descondenado ou condenado. Não, ele foi, o Supremo analisou todas as provas e viu que o Moro foi parcial. E começou, talvez nenhum de vocês saibam, o primeiro habeas corpus a favor do Lula foi de Itaperuna. Por quê? Pegaram o cara no apartamento dele e vão levar para o Paraná, para Curitiba. Não pode, você é intimado, você tem que ser intimado, avisado ao comparecer tal dia para prestar depoimento. Não, eles pegaram e levaram para o aeroporto. Lá tinha um coronel, parece, parece-me que um coronel falou assim, não, não está certo, vamos ouvi-lo aqui mesmo, porque ele não resistiu, não ir, ele não disse que não iria. Então, isso tudo tem um procedimento e nós temos que confiar em nossas instituições. Dizer que o Supremo é turma de bagunceiro, de gente disso, daquilo, dizer que desacreditar a justiça, desacreditar as entidades, é desacreditar a democracia. Eu não concordo com essas coisas não, nós estamos num Estado democrático. E não concorda com esse negócio que o próprio Bolsonaro disse, ele disse que o ameaçaram de cadeia quando ele deixar a presidência. Ele disse isso falando para um grupo de pastores. Pois é, então ele tem que ir à justiça, ele tem que ir à justiça e falar, fulano tal, tal, no dia tal em que eu estava, me ameaçaram, para provar também se essa ameaça é concreta. Porque não basta dizer ameaçar assim em palavras, não, tem que ter um ato concreto. Por exemplo, falar assim, olha, eu vou te enfiar essa faca aqui, ameaçar fisicamente, não é? Agora, temos que confiar nas entidades. O processo democrático existe isso. Agora, se o Supremo está errado, se os ministros são nomeados lá de qualquer coisa, aí vamos tentar, através dos deputados, do voto, etc., mudar esse sistema. Ok, deixa eu ouvir agora o professor Wallace Mendonça, sua opinião sobre essa afirmação que é do próprio Bolsonaro, ali comentada pelo jornalista Reinaldo Azevedo. O próprio Bolsonaro revelou para um grupo de pastores que ele sofreu a ameaça de ser preso quando sair da presidência. Vamos lá. Então, doutor Laércio e audiência, possibilidade de que isso ocorra, a exemplo do que já aconteceu em outros estados, por estado, leia-se países, é real. Quanto a estar sendo ameaçado, tem muitas maneiras de dizer isso. A inclusão do nosso chefe de estado no inquérito do fim do mundo. Não precisa ninguém dizer, eu estou te ameaçando. Mas, é um tipo de ameaça. Sabem todos que tentam incluir o nome do presidente da república em qualquer tipo de processo legal. Todos sabem que durante o período da gestão, durante o período do mandato, sobretudo por conta da aceitação implacavelmente grande que ele tem na população, não dá em nada. Mas, se conseguirem que ele não vença legalmente as eleições no pleito desse ano, ele fica sujeito, sim, na minha opinião, a ter que se exilar numa embaixada qualquer, inclusive com a família. Isso não seria a primeira nem a última vez que teria acontecido. Não no nosso país, mas dentro de um contexto geopolítico, no contexto da política no mundo. Então, quanto à confiança nas instituições, eu acho que tem que ter. Ele acabou de falar dos bombeiros que apagam incêndios. A OAB é uma instituição que nós devemos confiar nela. O Supremo Tribunal Federal também. Agora, isso não significa dizer que pessoas como eu pertençam ao grupo daqueles conservadores, patriotas e cristãos que acreditam nas instituições até, obviamente, que elas se coloquem entre nós e a fé absoluta no nosso Deus, que é assim que a igreja chegou até aqui. O modo de pensar da igreja cristã só vigorou por conta de que no momento em que entre César e o Cristo, o Coliseu o definiu. E as pessoas preferiram morrer pelo amor ao Cristo. Até que isso se manifeste, como está acontecendo enquanto nós estamos nesse programa, está acontecendo no mundo. Até que isso chegue até nós, parece brincadeira, mas pode chegar. Nós vamos continuar, doutor, acreditando nas instituições. Sabedores que somos, que dentro da instituição, o corpo de bombeiros que apagaria o incêndio da sua casa, nem todos são confiáveis. Dentro da justiça, todos esses tribunais que o senhor falou, nem todos são confiáveis. Pessoas como eu gostariam muito que pelo menos nove dos onze ministros do Supremo Tribunal fossem substituídos. Agora, que há, sim, ameaça de tudo que é lado, mesmo velada. Aí agora eu termino dizendo o seguinte, tem como fazer como o doutor falou, eu vou enfiar a faca em você, Adilson. Mas tem como ficar insinuando que você está correndo perigo por conta de uma vontade que eu tenho de te pegar. Então, se essa vontade, as urnas, estou terminando mesmo, as urnas, elas não foram fechadas em 2018, permanecem abertas, não deixam o presidente da república governar, e só deixam que ele mexa na infraestrutura do nosso país, transformando o Brasil na potência em que está sendo transformado, porque esperam já já retomar o poder de usufruir de todas essas modificações. Nós esperamos que o governo que o povo brasileiro quer que seja exercido no nosso país, de fato direito, comece agora em 2023 e perdure até 2026. Adilson Ribeiro Filho, seu comentário sobre as opiniões dos nossos convidados. Primeiro eu queria perguntar para o ouvinte, que potência é essa se vocês estão vendo esse Brasil que o Wallace falou, o Brasil virando potência. Para os banqueiros, para os grandes empresários, tipo o Luciano da Havan da Vida, realmente, o Brasil está servindo de potência, porque o Brasil é um país rico que mantém o povo na pobreza. Mas agora, para você, dona de casa que está nos ouvindo, você trabalhador, pedreiro, você está vendo essa potência aí? Você está vendo sua vida melhorar com esse governo? Porque eu não estou vendo, a minha inclusive ficou mais difícil, e é das pessoas com quem eu tenho mais contato também, vejo muita gente reclamando. interessante, o Wallace também falou que pelo menos nove dos onze ministros do STF ele quer que saiam. Os que são bolsonaristas provavelmente ele gosta. Aí, que eu acho interessante isso, você é a favor do ministro lá, só se ele concordar com a sua opinião. E é isso que é o bonito da democracia, porque graças a essa forma de governo, a gente tem ali pessoas, né, indicadas por governos diferentes e por isso com pensamentos diferentes. Agora, não pode a pessoa querer que todos os ministros do STF que não concordam com a minha opinião saiam, e vai ficar todo mundo lá com a mesma opinião. Aí não pode, né? Ele quer que fique só os que concordam, só os escolhidos pelo Bolsonaro, no caso. E é importante lembrar também que uma parcela gosta muito de criticar o Supremo Tribunal Federal, criticar o STF, né? Mas esse mesmo STF diversas vezes beneficiou o Bolsonaro e sua família. Esse mesmo STF suspendeu investigações do Flávio Bolsonaro. Esse mesmo STF poderia ter questionado o perdão concedido para o Daniel, poderia ter questionado várias decisões tomadas pelo governo e não interferiu. O próprio atraso na compra de vacina o STF poderia ter pressionado, não o fez. Ok. Pastor Lino Veira Pacheco. Faço minhas palavras, faço das palavras do Alas, minhas palavras com adentro. O Renaldo Azevedo, ele tem o direito de se expor. A média de todos os lados ataca, né? O governo federal. A jovem pano? É. Mas vamos colocar 90% que ataca o atual governo pelas benefícios. os benefícios que ele trouxe a toda a nação concordada com a OMS. Como é que é? OMS. OMS. Então, é isso. Eu creio que os pobres devem estar muito alegres. Eu não preciso, mas quem precisa deve estar muito alegres recebendo lá os seus 600 reais e chegando quase comprando aí uma compra total para uma família. Quase. OMS. OMS.